Olá, Jardim 2! Tudo bem? Como vocês estão? Na aula de hoje, nós vamos fazer uma brincadeira muito legal que a Tia Marçalã inventou, ok? É sobre o projeto que nós estamos estudando, sobre o meio ambiente. E o que vai acontecer? Para essa brincadeira, vocês vão precisar de sete pedacinhos de papel. Em cada papel, a mamãe e o papai vão escrever sete coisas que nós falamos aqui. Pode ser coisas boas e coisas ruins. Pode ser três coisas ruins e quatro coisas boas. Pode ser quatro coisas boas e três coisas ruins. Mas um total de sete coisas, combinado? E a Tia Marçalã pegou sete valores aqui para esconder cada palavrinha. E o que vai acontecer? Depois que a mamãe escolher esses sete objetos, essas sete coisas, coisas que deixam o nosso planeta feliz e o nosso planeta triste, ela vai espalhar pela casa. Essa brincadeira é como se fosse um caça ao tesouro. E o que vai acontecer? Depois que ela vai espalhar pela casa e colar os papéis na parede, a mamãe vai falar para vocês a primeira coisa que está escrito na parede. E essa primeira coisa é animal. O animal deixa o nosso planeta feliz ou o nosso planeta triste? Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão correr pela casa e procurar um animal de pelúcia que a mamãe deve ter escondido pela casa, ok? Depois que vocês acharem o animal, vocês vão dizer para a mamãe se esse animal deixa o nosso planeta triste ou se deixa o nosso planeta feliz. Os animais deixam o nosso planeta triste ou deixam o nosso planeta feliz? Feliz, não é verdade? Então, vocês vão colar esse papelzinho na palavra e no objeto que vocês acharam, ok? E vão fazer isso com todas as outras palavrinhas, ok? Aqui nós temos garrafa, árvores e plantas, pilhas usadas, papelão, papéis amassados e plásticos. Então, essas sete coisas são as que vocês vão esconder pela casa. Os animais podem ser animal de pelúcia, tá? Que vocês têm de brinquedo que a mamãe pode deixar que a mamãe esconde. E as outras coisas a mamãe pode pegar e esconder pela casa, combinado? Então, façam essa brincadeira aí e mandem para a tia Marcela, ok? Essa brincadeira tem como objetivo de vocês assimilarem tudo o que nós aprendemos essa semana e conhecerem mais sobre os cuidados que nós devemos ter com o nosso planeta e com o nosso meio ambiente, ok? Então, beijos, tchau!